O que o senhor vai fazer que as tuas de farinha de mandioca? Vai, compadre, isso aqui eu vou fazer dinheiro dela. Fazer dinheiro? Fazer dinheiro. Fazer dinheiro de mandioca. Mas como é que o senhor vai vender na cidade? Sim, eu vou vender na cidade. Vem, compadre. Nós temos que acabar drogas, não. Nós vamos ter que acabar com o candinheiro aceso. Nós temos que acender o candinheiro. Mas o que é, compadre? Cumpadre, eu sei que o candinheiro não tinha ordem disso. Os caminhoneiros pagam tudo, ué. Com o pai, pior que a mim, rapaz. Eu não tenho nenhuma reserva. Não tinha ordem disso, não, compadre. Com o pai, maltreita a ferro, né? Dizendo os caminhoneiros que... Não está conseguindo resolver o problema lá com o presidente, não. Não, eu tenho nada de ver, compadre. Sem nada de ver. Trinta a ferro, esses políticos é terrível, não é, compadre? Não, tipo, é triste. Esse senhor dá a bolança lá e nós, sacado, levando junto. É. Cumpadre, é, e... E falando em políticos, Cumpadre, o que é que o senhor está cheio desses deputados tudo aí? Coisa, compadre? Coisa, compadre? Coisa, coisa. O que é, compadre? Ah, mas... Ah, deixou isso que eu estava falando dos deputados. Ah, mas então, compadre. Mandrocão. O que, compadre? Mandrocão, ó, para o senhor ver, mandrocão. Ah, pessoal, o senhor está falando do presidente. Ah, 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 ah. O senhor está falando do presidente, né, mandrocão. É, compadre. Mandrocão. Tem que estar aqui, viu? É, compadre. Nós temos que ter mais jogos, compadre. Senão não passa tudo. Cumpadre, eu cheguei a uma conclusão de uma coisa. Pois não, compadre. O povo fala de toda época de política, o candidato fulano vai fazer o Brasil crescer. Fulano de tal é que é o melhor para o Brasil. Só que, na verdade, o que faz o Brasil crescer é eu e você que trabalha. É nós mesmo. É nós que produz alguma coisa. Ele só faz é tirar de nós e não devolve o benefício. O benefício. Exatamente, pai. Então, o que faz o Brasil crescer é eu, o senhor e todos os trabalhadores, né? Exatamente. O que só faz é com eu. Só faz com eu que nós planta e não devolve para nós benefícios na cidade, nas estradas. Pois é. Não é mesmo? Exatamente, pai. Exatamente. As estradas ali é a mesma buraqueira das casas, cumpadre. Cumpadre, então vamos dar tchau para o povo. Pois é. Que boa sorte para isso. Tchau para vocês aí, meu povo. Que boa sorte. Bora trabalhar aqui e esperar nada de política. Não resolve o problema. Não resolve não. Vamos tentar a madioca que nós temos que comer. E se você quer fazer uma caridade, você se inscreve no canal aí e deixa curtido no vídeo, senhor. E compartilhe aí. Compartilhe com os seus amigos aí no WhatsApp. Nós vamos ficar muito gratos a vocês. No Instagram e no Facebook. No Facebook. Tchau para vocês. Abraço. Tchau. 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 Tchau.